A Associação dos Municípios do Alto Uruguai, em parceria com a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, está realizando nesta quarta e quinta-feira, no auditório do prédio da URI Erechim, o curso Nova Lei de Licitações. O curso é ministrado pela professora Bruna Esquifino, que é advogada, mentora e consultora da área de licitações. Possui experiência como pregoeira e é especialista em licitações e contratos públicos. Hoje nós estamos aqui para ministrar um curso aos municípios aqui do interior, na Associação dos Municípios do Alto Uruguai. É um prazer estar aqui e o quanto é importante nos dedicarmos a essa questão da transição para a nova lei de licitações. E hoje nós vamos trabalhar sobre isso, auxiliando aqui os municípios hoje. A nova lei das licitações passou a vigor no dia 1º de abril de 2021, porém, apenas em abril deste ano, substituirá definitivamente a atual lei. A Lei Geral de Licitações tem o dever de garantir à administração pública contratações imparciais e justas. Por este motivo, houve a necessidade de mudanças com o intuito de se adequar e se adaptar ao avanço da administração pública. A importância da AMAL promover esse curso da nova lei de licitações é muito importante, pois os nossos municípios aqui da região são todos pequenos e há muita dificuldade em capacitar os funcionários dessas prefeituras, desses municípios. Então, a importância desse curso estar aqui na nossa região, senão nós teríamos que deslocar os outros locais. É uma lei nova, dificuldades existem e as práticas que nós vamos utilizar no dia a dia, hoje nós não estamos bem habilitados. Então, por isso, dá importância de nós fazermos essa capacitação aqui na URI, nesse curso promovido pela AMAL Famorso. Diante da necessidade de capacitar os servidores públicos dos 32 municípios da AMAL, a atual direção, juntamente com o departamento jurídico da entidade, buscou desenvolver um curso didático, de forma clara, para dirimir as dúvidas dos servidores públicos que trabalham nessa área em dois dias de imersão, tendo como premissa a realidade regional. No primeiro dia do mês de abril, entra em vigor a nova lei de licitações, a lei 14.133. E é necessário a gente promover uma qualificação dos nossos servidores aqui da região, que vão trabalhar diretamente com essa nova sistemática que vai ser trazida pela lei 14.133. Ela traz alterações significativas nos processos de contratação, que vão demandar ações imediatas dos municípios. E o intuito deste curso aqui foi trazer um curso personalizado e adaptado à nossa realidade local, à realidade dos pequenos municípios aqui, que são a grande maioria da nossa região. Muito se tem visto cursos mais genéricos, mais abrangentes. E a gente resolveu, enquanto a MAU, sobre a coordenação do prefeito Marcelo, promover um curso personalizado. Então, nós estabelecemos a temática do curso, e aí a FAMURS foi parceira nesse... Na realização desse curso, se propôs a personalizar a matéria do jeito que a gente necessitava, para atender a nossa demanda. O curso foi adaptado pela FAMURS para ser aplicado no Alto Uruguai Gaúcho. Na abertura do evento, o presidente da MAU e prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda, frisou a importância desse encontro diante das necessidades dos municípios. Hoje a MAU está promovendo um curso importante junto à nossa universidade, para estar trazendo os nossos servidores públicos para a qualificação da nova lei de licitações, que começa a valer no dia 1º de abril, com várias mudanças que geram dúvidas. De acordo com o presidente, a nova lei vem preencher lacunas que estavam presentes na legislação, consolidando entendimentos que já vinham ocorrendo. Uma lei que é lá de 1993, agora ocorreu uma mudança grande, e nós queremos qualificar os nossos servidores públicos para estarem preparados para essas mudanças. Além de um evento regional promover a redução de custos para todos os municípios em diárias, imagina 32 municípios em Porto Alegre, e dessa forma a gente traz o curso aqui para a Erixim, facilitando que todos os servidores participem, reduzindo custos e viabilizando o treinamento e a capacitação desses servidores.